Um conteúdo que não pode faltar no YouTube EconoMirni, nem nas minhas redes sociais, é sobre a relação com o dinheiro, porque eu acho que esse é o primeiro passo. Às vezes a gente quer falar sobre investimento, sobre bolsa de valores, LCI, LCA, CDB, só que se a pessoa tem uma relação ruim com o dinheiro, ela não evolui para os próximos passos. O meu nome é Mirna Borges, o meu trabalho é ser educadora financeira hoje, eu sou muito feliz e grata pelo que eu faço. Eu amo viajar, eu acho que esse é o meu principal hobby. Quando eu consigo, eu estou viajando, estou conhecendo outros países, outras culturas. Eu nasci em São Gabriel da Palha, uma cidade do interior do Espírito Santo, e eu tive uma infância muito boa, brincava na rua todos os dias, conhecia todo mundo do bairro, então aproveitei demais tudo que eu podia. O meu pai é médico e a minha mãe vem da parte da agropecuária. Desde os 15 anos de idade eu moro em Vitória. Eu não tinha muita certeza de qual engenharia eu iria seguir, mas eu sabia que eu gostava de matemática e física, então eu falei, beleza, é a engenharia que eu vou fazer. Fiz engenharia mecânica e engenharia de petróleo. E aí eu me formei nas duas ao mesmo tempo. Eu sempre tive vontade de conhecer outras culturas. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar fora do país, como engenheira de petróleo. Passei pela Malásia, pelo Vietnã e também Abu Dhabi. E depois de um ano eu voltei para o Brasil, porque aqui estava em alta de trabalho. Voltei para trabalhar embarcado aqui. Trabalhava com um teste de poço, o well testing a gente chama. Então a gente levava todos os equipamentos para a sonda, montava todos os equipamentos, fazia o teste de poço e depois desmontava. Então sim, bati muita marreta na minha vida. Carreguei muito tubo, muito óleo na cara, muita graxa, muita sujeira, tinha de tudo. O mundo dos investimentos chegou para mim quando eu comecei a trabalhar fora do país. E eu vim transferida, e aí eu transferi meu dinheiro de fora para cá, e lá eu recebi em dólar. E minha gerente no outro dia me ligou, falou, Mirna, vem aqui no banco, porque a gente vai investir o seu dinheiro. Na hora que ela falou isso, eu falei, caramba, eu vou ficar rica, né? E aí eu fui. Mas aí chegando lá, ela me ofereceu diversos produtos e eu não entendi absolutamente nada do que ela falava. E eu aceitei tudo o que ela me ofereceu. Mas naquele momento que eu olhava aquelas tabelas, né? Que ela ficava mostrando, eu falei, se ela sabe, por que que eu não vou saber também? Ninguém nasceu sabendo, então eu vou aprender. E aí eu assinei tudo, peguei as folhas e fui para casa. Chegando em casa, aquilo me chamou muita atenção, porque eu gosto de números, e eu comecei a estudar. E aí quanto mais eu estudava, eu via que eu não tinha feito boas escolhas para o meu dinheiro. E aí eu descobri que ninguém melhor do que eu mesma para cuidar do que é meu. Foi nesse momento que eu olhei e falei, caramba, eu não aprendi como cuidar do meu dinheiro na faculdade. Ninguém me ensinou a multiplicar o meu dinheiro. Eu fui lá, acreditei em tudo que me ofereceram. Fiz péssimas escolhas. Imagina como deve estar o restante da população. E aí quanto mais eu aprendia, mais eu conversava com os meus amigos, mais eu falava com as pessoas do meu trabalho. E o que você faz com o seu dinheiro? Onde é que você investe? A maioria das pessoas é, ah, eu estou endividado, eu gasto tudo que eu ganho, eu deixo na poupança. Nesses momentos que eu ia conversando, eu pensava, caramba, o pouco que eu sei pode ser muito para alguém. E foi daí que começou a nascer essa vontade de ensinar. Foram anos, assim, estudando sobre o assunto. Depois nasceu o canal em abril de 2016. Com o objetivo de ensinar o que eu tinha aprendido, de ajudar as pessoas, né? Para que elas não caíssem no mesmo erro que eu tinha caído. A principal lição que eu tirei, tanto da minha vida de embarcada, quanto dessa minha vida de hoje, de produtora de conteúdo, né? É, sem dúvida, a resiliência. Continuar fazendo sempre a mesma coisa, melhorando em busca de um objetivo. Não desistir no meio do caminho. Eu recebo muitas pessoas agradecendo, principalmente aquelas pessoas que gastavam tudo que ganhavam. E elas se conscientizaram que elas precisavam se pagar primeiro e formar o primeiro passo do investidor, que é a reserva de emergência. E tem pessoas que falam, Mirna, nossa, se eu não tivesse a reserva de emergência, eu não conseguiria ter passado pela pandemia de forma tranquila. E a história triste, essa eu nunca vou esquecer, que essa menina me mandou uma mensagem, inbox no Instagram, falando de um investimento que o pastor dela estava oferecendo para ela e para os pais. E ela falou a rentabilidade oferecida. E eu disse o seguinte para ela, olha fulana, eu não colocaria o meu dinheiro nisso. Cuidado. Deu um ano e meio depois, ela mandou uma mensagem no meu inbox falando o seguinte, Mirna, se há um ano e meio atrás eu tivesse te escutado, eu não teria perdido todo o meu dinheiro e meus pais perdido toda a reserva que eles demoraram uma vida inteira para juntar. Gente, assim, para quem está assistindo esse vídeo, cuidado com o que oferecem para vocês. Analisem se a rentabilidade destoa do que a gente está, do que o mercado está oferecendo. Duvide-se, fala que é retorno garantido, duvide mais ainda, saia correndo. E escute quem realmente é especialista no assunto. Porque às vezes você quer ganhar dinheiro rápido e acaba ficando sem nada. A definição de sucesso é individual, de pessoa para pessoa. Acho que para mim é a gente ter saúde mental, física e espiritual. Isso para mim é o verdadeiro sucesso. Tem pessoas que definem sucesso como uma meta financeira. Tem pessoas que definem sucesso como um cargo que elas alcançaram. E está tudo bem, mas para mim isso não é tudo. Às vezes a gente alcança um cargo e a gente não tem a saúde emocional para lidar com ele. Ou a gente conquista uma meta financeira, mas no final a gente não está bem com nós mesmos. Então acaba sendo uma junção desses três fatores para mim. O verdadeiro sucesso. Porque aí é estar bem com você mesmo.